E aí galera, tudo bom? Olá, tudo bom, boa tarde. Eu sou a Clara, Gabi, a gente tá fazendo esse trabalho, assim, na escola, não, no shopping. Enfim, pior que era pra ser, né? Era pra ser no shopping? Era pra ser no shopping? Era pra ser no shopping. Porém, eu acho que a gente... O pobre não tem tempo, eee! E alguém aqui é mais preso que a Rapunzel, né? Então é assim. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Meu Deus, eu tô ridícula, gente. Enfim, a gente tá gravando. A gente tá literalmente fazendo um trabalho, agora de artes. E é isso, cara. Vamos apresentar um pouquinho da galera pra vocês. E a professora? Vem cá. Oi, professora, tudo bem? Qual é o seu nome? Rose. Rose. Olha que tá. Ela é nossa professora de artes. E a gente tá fazendo um trabalhinho aqui com ela. E vamos mostrar. Esse é o trabalho. Bom, tá faltando alguns... Tá faltando a maioria. Mas aqui já tem... O meu ainda não tá pronto. Ele tá secando. Esse aqui é o do Michel, do Carlos, Juliana. Ali tem da... Olha o da Gavi, gente. Ele tá com catapora. Ele tá com catapora. Cadê? O do João. O do Andrew. Ele não entra. Olha, tá faltando um aqui. Esse aqui é muito lindo. Ó! Coisa linda. E o da Mari. O sol. E o da Mari Angel. Não, oi, Mari. O do... Oi, galera. Essa aqui é a Mari. Ela também faz parte do grupo. Ela tá ajudando com tudo. E é isso, gente. Olha que lindo. Vamos aqui com a minha best. Meu pai amado, oi. Tudo bom? Não. A menina tá de faco. A menina tá de faco. Ela é a nossa... Nossa best. Só que, tipo assim, japonês. Japonês do nada. Soltou uma. Ela é a nossa patriciante. Olha como é linda. É isso, gente. Tem mais esses... Aqui a gente tá terminando. Acho que é a Ruth. Ela tá terminando o dela. Aquele ali, meio sei lá o que rosa, é o meu. É isso, gente. Essa aqui é a Anne, pra quem não conhece. E é isso. Vamos finalizar aqui o vlog. Bem curto. Bem curto. Nem tanto. Mas tá curto. É isso. Esse é o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Eu vou colocar no YouTube também isso aqui. Porque eu não sou lisa. Se der certo, tem views. Não é isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.